Como evitar de você ser atingido por pessoas que possivelmente estariam usando de má fé e denunciando os teus anúncios? O segredo principal de tudo isso é você ler as regras do Mercado Livre, todas as regras, e se precaver de toda a proteção de direitos autorais, intelectuais, direitos industriais. O que acontece? Você vai vender o produto marca XYZ, você tem que ter a procedência desse produto. Eu comprei esse produto, Agnaldo, do fornecedor autorizado em São Paulo, que é o representante legal no Brasil daquela marca, daquele produto, e ele vendeu pra mim. Eu comprei com nota, tudo bonitinho. E aí, esse fornecedor te dá autorização e direito pra você vender em qualquer lugar? Ou você só pode vender na tua loja? Você pode vender em plataformas digitais como o Mercado Livre? Entenda que algumas marcas, vamos pegar o exemplo da Chanel, algumas marcas como a Chanel, por exemplo, ela só autoriza a venda do produto em lojas exclusivas ou lojas franqueadas, ligadas a ela. E aí, se você comprar um produto da Chanel, mesmo sendo um produto original e você vender no Mercado Livre, pelo direito de uso da marca deles, eles podem ir lá e denunciar alegando que o teu produto não tem uma procedência lícita e pode ser um produto que não seja original, mesmo o seu produto sendo original. Porque a origem desse produto não é uma origem lícita de forma certa. Volto a dizer, o segredo pra que você não tenha problemas de ter a tua conta denunciada lá no Mercado Livre, o segredo é você agir com prevenção, olhar pro teu negócio. Era isso, essa foi a aula de hoje. Forte abraço pra você e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!